Então galera, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com a moto Aquele pequeno acidente que eu comentei no outro vídeo Deixa eu secar ela aqui, acho que ela está um pouco úmida É o seguinte, vocês estão vendo aqui, essa aqui é minha vaga na garagem Estaciona a moto e estaciona o carro atrás Aqui nesse condomínio cada morador tem apenas uma vaga na garagem O que aconteceu? Uma senhora que mora no bloco ali de trás Deixou uma visita entrar e estacionar aqui dentro Só que a vaga dela já estava ocupada O que o cara fez? Veio e estacionou aqui na minha... O que a mulher fez? Ela veio e estacionou aqui na minha vaga Só que ela não deixou esse espaço aqui na frente Então o que eu fiz? Eu estacionei atrás do carro dela Coloquei minha moto atrás do carro dela, mas eu deixei um baita de um espaço ali No fundo com a moto aparecendo Então quando ela vésse aqui e entrasse na porta do carro dela Ela ia ver minha moto E ia ficar presa aqui esperando a minha boa vontade para vir tirar A moto de trás para ela poder sair Mas o que aconteceu? O que aconteceu? A mulher não viu Eu estava lá na portaria, lá na frente Quando eu vi ela sentando no banco do carro Nisso eu já vim bem rápido em direção ao carro para avisar ela Só que eu vi que ela sentou no carro e o carro ficou parado Eu falei, bom, ela viu a moto, né? Então eu desci andando normal De repente a mulher engata a ré E derruba a moto Então foi isso, assim Na verdade eu não caí, não foi nada A moto caiu sozinha Nem fez nada na moto Na verdade destruiu o para-choque dela Porque o pezinho da moto estava bem encostado no carro Tipo assim Estava bem assim, a moto aqui O carro dela aqui Quando a moto tombou O pezinho pegou embaixo do para-choque dela E puxou o para-choque para frente Então a moto caiu bem suave no chão Não fez nada mesmo Eu vou botar aí as imagens do dia Para vocês darem uma olhadinha Eu fiquei meio brabo com a mulher, mas Já passou Dá uma olhadinha aí, galera Por que você parou na vaga que não é tua? Porque está o meu carro ali Então, então por que ela entrou? Ela não podia ter entrado Tinha que ter deixado lá fora Não, só que você estava olhando, não custava nada Eu não estava olhando Eu estava em casa Eu estava saindo para a rua Eu não sabia de quem que era esse carro Eu fiquei aqui dez minutos esperando Para ver quem que era Não tem problema, a gente paga Se tiver que pagar, ela tiver que pagar aí Eu pago O senhor ergue para mim, me fazendo um favor? Só para eu Se o problema for dinheiro, eu pago Não, não é questão do dinheiro Eu estou falando Nossa senhora Não, a gente sabe Pode pôr no pezinho aqui Não, não é? Eu estou falando